De origem amazônica, a pupunha, que produz um excelente palmito, adapta-se muito bem às condições da Mata Atlântica e a outros ambientes e pode ser cultivada em modo intensivo. No cultivo agroecológico, em que se busca preservar o ambiente, não há aplicação de defensivos agrícolas nem de adubação química. E as árvores retiradas são substituídas, ao contrário do extrativismo predatório, que ainda é praticado para a extração de outros tipos de palmito. No caso do palmito de pupunha, a união de instituições científicas, produtores rurais e agroindustriais pode levar à criação de novos produtos, ao aproveitamento criativo das matérias-primas usuais e à inovação. A Embrapa Agroindústria de Alimentos desenvolveu, junto com produtores e o Instituto Nacional de Tecnologia, um novo aproveitamento para o palmito da pupunha e uma embalagem adequada, que aumentaram a vida útil do produto de 4 para 21 dias. Outro ganho foi o tempo de vida de prateleira. O produtor que incorporar essas tecnologias vai poder vender sua produção de palmito a preços muito mais atrativos do que os obtidos pelo palmito não processado e apresentado em embalagens convencionais. O palmito de pupunha é mais conhecido pelos consumidores na forma de conserva. A Embrapa Floresta vem trabalhando com o cultivo de palmito de pupunha e nos contactou. Juntamos esforços e desenvolvemos um projeto para processamento mínimo de palmito de pupunha. Quando já estávamos desenvolvendo o projeto, o Programa de Apoio à Exportação, PROJECS, vinculado ao Instituto Nacional de Tecnologia, veio com uma demanda de um cliente que queria trabalhar com palmito de pupunha minimamente processado. Repassamos a tecnologia e o cliente ganhou um produto tecnicamente viável, com qualidade e 21 dias de prazo de vida útil, sendo 17 dias de comercialização e 4 dias de prazo de carência. No total, deu 21 dias. Esse produtor pode vender o produto dele no mercado interno e no mercado externo, visando a exportação. Uma sequência de passos tem de ser seguida para se obter o produto minimamente processado. O primeiro é o correto corte da palmeira. Ela deve ter a idade certa para o bom aproveitamento do palmito. O corte deve ser de aproximadamente 20 centímetros. É preciso ter cuidado com os espinhos presentes em algumas variedades. Depois de uma pequena limpeza, as bainhas ou capas são cuidadosamente retiradas de maneira a não danificar o tolete e o coração, que são as partes que interessam. As três bainhas são retiradas manualmente. Os toletes são cortados em tamanho adequado à embalagem, em torno de 15 a 17 centímetros. Para o produto ficar limpo e seguro para o consumo, deve-se primeiro retirar a sujeira que veio do campo com água corrente. Em seguida, faz-se a sanitização, mergulhando os toletes em solução com 80 a 100 miligramas por litro de cloro durante 15 minutos. Este procedimento diminui a carga microbiana, deixando o produto apto ao consumo humano. Deixa-se escorrer bem o excesso de água clorada para não prejudicar o procedimento seguinte. Agora, os toletes são mergulhados em uma solução contendo compostos naturais, que vão servir para formar um revestimento que contribui para proteger o produto. E a chamada embalagem primária, isto é, a que fica diretamente em contato com o produto. Este revestimento é comestível, seguro, não alergênico e mantém a aparência, o sabor e até o aroma característico do palmito. Nós sentimos no hotel que tem a pupunha dentro do seu cardápio e muitos estrangeiros e brasileiros querem levar a pupunha para seu local de origem e têm a dificuldade de não ter a pupunha in natura como viajar. E agora, esta solução que está sendo encontrada ou foi encontrada é muito gratificante porque abre um horizonte muito grande para a comercialização da pupunha. A embalagem foi desenvolvida pelo Instituto Nacional de Tecnologia, INT, especificamente para palmito de pupunha, revestido com filme de polietileno de baixa densidade, com 15 micras nas duas faces e armazenado a temperatura de 3 a 5 graus Celsius por até 22 dias. Além dos aspectos também das normas e da proteção, dentro do conceito de ser um produto orgânico, ter um cultivo orgânico e de não usar nenhum aditivo químico para a sua conservação, nós pensamos que essa caixa fosse também feita com um material mais ecologicamente aceitável, mais ecologicamente amigável. Então, foi desenvolvido junto com o fornecedor um cartão, que ele é mais fácil, ele pode ser compostado, ele pode ser reciclado com mais facilidade. Como ele é refrigerado, ele precisa ter um revestimento plástico, um filme plástico, para garantir que ele não vai sujar nem absorver a umidade. E na parte interna foi colocado um verniz justamente para você reduzir o consumo de plástico. Esse verniz, ele garante que o cartão não vai absorver a umidade, vai manter as suas características físicas e manter o produto protegido. Então, foram feitos alguns protótipos, junto com nossos parceiros. Esses protótipos depois foram embalados com o produto e foram testados para ver até que ponto, o grau de eficiência da embalagem para proteger o produto. A articulação de parcerias e de pesquisas resultou em produtos que podem ser desenvolvidos por muitos empreendedores e degustados por todos os que apreciam o palmito na mesa. As possibilidades gastronômicas são inúmeras, de acordo com a criatividade dos cozinheiros. O setor produtivo e as instituições de pesquisa, juntos, obtiveram resultados inovadores, positivos para a empresa e para a sociedade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL